Agora seja companheira e responda, sou um bom homem? Stephen King uma vez disse que a salvação e a condenação são a mesma coisa e nunca tinha entendido, mas agora eu entendo. Não confio nele, tem uma pedra de gelo no coração dele. E por que ele ajudaria? Bondade, o doutor não é bondoso. Veja ele, veja o coração dele! O homem que abomina a violência nunca carrega uma arma. Não vou deixar a Clara morrer. Doutor? Deixe ele voltar, doutor. O quê? Mas essa é a verdade, doutor. Você pega pessoas comuns e transforma elas em armas. Você não vai atirar em mim, Amy. Como você sabe? Talvez eu tenha mudado. Observe suas crianças do tempo. Transformadas em assassinos. Sempre seguindo em frente porque você não ousa voltar. Brincando com as vidas de tantas pessoas, você pode mesmo ser um deus. Quando começou há tantos anos a sua jornada para conhecer o universo, você imaginou que se tornaria isso? Um homem que levou um exército a ser criado só pela menção do seu nome. Eu fiz os Daleks, doutor. Você fez isso. Estão tentando ajudar. Já vi eles se sacrificarem hoje por seu amado doutor. Quantos mais, doutor? Pense, quantos mais morreram em seu nome? Não foi culpa dele. Talvez seja o que acontece se você toca no doutor. Mesmo que por um segundo. O que a Clara disse sobre não me vingar, sabe por que disse aquilo? Estava te salvando. Eu estou perdido já faz muito tempo. Estava salvando você. E quando as pessoas forem até você perguntarem como me atingir através das pessoas que eu amo, vai descobrir que o universo é minúsculo quando estou gravo com você. A ira de um homem bom não é um problema. Homens bons têm regras demais. Homens bons não precisam de regras. E hoje não é o dia de descobrir por que eu tenho tantas. Vai em frente. O que aconteceu, doutor? Quando matar alguém se tornou uma opção. O doutor vive sua vida em tons escuros, dia após dia. Deixo um rastro de tempestade. E tenho uma companheira constante. Quem é? A morte. Todo mundo sabe que todos vão morrer. E ninguém sabe disso tão bem quanto o doutor. Ele nunca elevou a voz. Isso é o que foi pior. A fúria do Senhor do Tempo. Você é o destruidor dos mundos! Eu preciso me tornar um monstro. Toda vez que eu negocio, eu tento entender, bom, hoje não. Hoje eu vou honrar as vítimas, as dele, as do mestre, dos Dalek e todas as pessoas que morreram por causa da minha misericórdia. Viu isso que acontece quando você viaja sozinho por muito tempo? Você ficará sozinho. E é péssimo nisso. Mas nunca deveria ficar. Não fique sozinho, doutor. Escuta, doutor, não podemos ser como ele. Temos que ser melhores. Doutor, você é a origem dessa palavra, sabia? Mas se você continuar assim, o que essa palavra pode vir a ser? Não seja um guerreiro. Eu nunca conseguiria. Me prometa, seja o doutor. Eu fui longe demais. Não deixe se transformar em um monstro. Melhor um coração partido do que nenhum coração. Eu vivi demais.